vai vai mostra aí suas fotos logo é como será eu tenho muitas fotos boas aqui é eu tirava o baladão dando depressão já que você mostrou é período escolar se eu vou mostrar uma foto minha da minha época de escola mostra essa foto aqui ó quer você é só eu esse é você não é não sou eu cara caralho que merda de cabelo mano o cabelo o cristian figueireiro parece que fez um milagre menor é usava topete tem uma pessoa que se parece o castelo do nostalgia não sou eu cara tá vendo eu estava na escola fundação bradesco não essa era mais tema uma amiga minha toda minha não pegava ninguém na escola você pode ver eu sou o mais baixo do grupo eu era mais baixo também eu também eu tinha escola eu sempre era tipo o primeiro da fila eu fui mais baixo por muito tempo foi mais baixo até o primeiro ano do ensino médio é que eu era um ano de alfabetização tinha aluno repetente por exemplo na quarta série era para ele estar na quinta e eu na terceira não é por isso que você sofria bullying nossa pra cá eu não sofria bullying eu cometi a bullying porque eu era pequeno mas eu era folgado você não tem idéia as brincadeiras do castanhário é assim ó quando eu falo assim o castanhário dá um murro mano o castanhário não dá um murro ele ele quebra a mandíbula assim eu era bem boiap né é é que ele bate o regaço mano você tava matando o povo nossa eu batia forte mano você tava matando o povo olha aqui ó essa daqui ó olha só que olha que intelectual isso aqui ó rapaz ó já dá pra ver claramente que eu estou aqui com uma agenda em branco pronto para anotar os meus projetos de 2016 17 pra caralho aqui ó com esse bordão do mickey aqui que era pra tá no peito mas tá um pouco abaixo de uma meia é porque essa provavelmente essa camiseta era pra alguém maior do que eu dá pra ver aqui que eu tinha uma canela gordinha então mutação no pé como vocês podem ver também a minha orelha ocupava um terço da minha cabeça eu tô aqui que tentando ser sexy com lápis na boca parece confuso e eu tô usando a pressão lá no seu olho porque parece que você quer muito soltar esse livro e bater em alguém é esse boné tá muito bem colocado na minha cabeça olha aqui ó já tive meu nariz pequeno cara olha eu só que saiu com 5 anos meu nariz era maior quando eu era criança nossa você era triste mano olha que cara triste por que você era tão triste assim eu não tava triste eu tava tipo hummm não tava tipo hummm não vou fazer um canal um videogame um mega drive um jogos eletrônicos nossa mó olho triste caído nossa tem uma da minha época de formatura eu sei quantos anos aí aqui eu tinha 18 anos nossa senhora cara esse era eu com 18 nossa senhora cara mano você não dormia né brother você não dormia né eu sempre tive olheira cara nossa foi nessa época que o nariz tava começando a ficar grotesco de gigante mano olha eu tô com uma cara de confuso tipo o que que eu tô fazendo aqui mano você parece aquele CEO de empresa que envolve programação tá ligado tipo marcos os camebacks o meu bonito barco o tio cara e quem é essa moça é tia sua família bonita realmente conhecora bem o castelari antes da tequila o castelari depois da tequila eu estou extremamente confuso ó o o castelari mostra uma foto parece que você tá se divertindo tá bom eu já sei qual uma mais antiga uma aqui na parede de você agora caralho você tirou essa foto aqui em quando 1800 Ah, aqui, ó! Olha eu! Você é um vampiro, parceiro. Olha a minha cara, gente, tipo, tramando um plano maligno, tá ligado? Como você conseguiu voltar no tempo pra tirar essa foto? Ah, cara, isso aqui é uma tecnologia que meu pai inventou. Lembra que meu pai era fotógrafo? Quem tem foto assim é saudável por causa do meu pai, do meu avô. Então, não parece que eu sou um idoso nos anos 60? Então, ele usava eu e meu irmão de cobaia. Aí a gente era cobaia, então ele montava os estudiosinhos, colocava as roupinhas e tirava as fotos. E aqui eu não tô me divertindo. Essa aqui sou eu no Hopi Hari com os meus primos. Também não tá se divertindo. Mano, você não me divertindo em momento algum, cara. Qual é o seu problema, meu parceiro? É porque eu não sorri, é porque eu tinha os dentes torto, cara. Deixa eu te explicar uma coisa sobre mim, Polado. Eu tinha os dentes tudo torto. Você ainda tem? Não. Ah, não tem não. O que você fez? Aparelho? É, o nome disso é aparelho. Eu ainda tenho. Porque eu usei quatro anos de aparelho. Eu usei quatro anos de aparelho e não resolveu pra mim. Ó, dentro de rata e a gengiva tá gigante. Mas é porque você tem a gengivite. Bota essa aqui. Que merda, cara, esse ano é muito novo aqui, mano. Não é eu, idiota, é minha prima. Você acha zica? Será mais zica do que eu? Você namoraria esse rapaz aqui, bonito? Que menino charmoso, olha só. Olha o sugado. Nossa. Puta, tava legal esse cabelo assim. Tava legal esse cabelo, eu gostei desse cabelo assim. É a parte boa, né? O litoral sul é de Praia Grande, Mongaguá. Eu não entendo nada, eu não sou daqui de São Paulo. É, então, em São Paulo tem eu na praia também, ó. Segurando meu cachorro que faleceu. Parece um rato. Ele parece um rato, velho. Seu cachorro tá achando foda, viu? Aaaaaaah! What the fuck?! What the fuck is going on? Let me go, you son of a bitch! I'm a fucking demon! I'm going straight to hell in fucking heart! Esse sou eu, tranquilo? Nossa, você é a cara do seu pai. Noooossss, eu tô sempre triste, né? Caralho, mas a sua depressão é incurável, parceiro. Aí a depressão dele é incurável. Eeeeeee, eu tô feliiiiiis! Nossa, nem tanto, hein? Mais ou menos. Mais ou menos, nem mais. Aqui eu não quero ouvir suas merda pro lado. Isso aqui é quando pro lado começa a falar muita merda do meu lado, Aí eu fico assim Olha, olha, olha Esse aqui é o patrão Aqui é o patrão A gente ia começar da academia, eu tava mais fortinho Aqui, olha isso Por que eu usava esse óculos? É o mesmo foco em óculos Naquela época era Mano, da menina é legal Hoje, ainda na época contemporânea, moderna Era a namorada do meu tio, eu tava começando a ficar fortinho Eu tava começando a malhar, eu ia estragando tudo Comendo esse picolé com forma de pica aí Meu nariz começou a crescer aqui ó Tá colocando coisa radioativa mano E você vê ó, aqui dá pra ver que eu usava aparelho Você vê que eu não sorri em foto Todas fotos que eu tô, eu não tô sorrindo porque eu tinha vergonha nos meus dentes Olha, olha isso Nooooooo What up bitch? I don't give a shit, I'm putting my hands inside my pocket Cause I don't give a fucking shit Ó, ó gostosão ó Nossa mano, que momina enorme Gostou do meu peitinho? Não, não tinha pelo O que você acha disso? Tô gostoso, mas aí pra cara de zoava Sou eu que nem uma partida de boliche Incrível Alguém segura esse menino Feliz pra caralho ó Aqui eu tô triste Aqui eu tô muito chateado Eu tô sempre chateado Isso aqui eu tinha acabado de vomitar Uou, que salsichão Ó, isso aqui é pra mostrar que eu tinha um língua Aqui sou eu e o Fer, que era o vocalista do Cassino, da banda Cassino Existe ainda essa banda? Faleu Não, faliu Aquela que não Can't get over, can't get over you I don't get over you Can't get over, can't get over, baby Olha eu Cê era negra nessa época? Por que você mudou de etnia? Tão bruscamente assim Ó, ó, aqui tem umas coisas aqui Vamos ver Olha isso aqui Trocou de óculos Trocou de óculos Trocou de óculos com o seu Foda Trocou, ó, esse que até era Ahhhh Você esquece todo de passar a mão O que? A menina É, namorada do meu tio Oh, mas ela... Mas ela fez o que é de todo de passar a mão Eu não vi Ó na minha formatura Ótima ideia, hein? Todo mundo subindo uma pedra que chama minha tia de louco É, extremamente lisa Ó, 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 pare, só uma boa ideia Mas uma boa ideia Olha o que eu postei esses dias Sugado, olha Ué, mano, sugado, mano Foi uma propaganda da Bradesco Quantos me lembram de... Tem anos me lembram? É a escola Fundação Bradesco Eita Eita, cuzão E era bonitona Que é essa moça? Era a dançarina do cassino Daquela banda lá Não peguei ela Foi só um selinho só Iiiiiiii É a Júlia Aí tem umas fotos de vergonha alheia Tipo, essa aqui Que usava no Orkut pra... Isso é foto que você tira com aquelas webcams do caralho É, é, é Tem essas... Completamente de vergonha alheia, tá ligado? Isso é muito foto tirada de webcam, mano Que não tem resolução nenhuma Mas na época quem tinha essas fotos era tipo Nossa, o cara tem foto Na época ninguém tinha foto Ninguém tinha foto Ninguém tinha foto Aí ficava usando essas fotos pra querer seduzir as pessoas, ó É verdade, é verdade Olha essa foto, que sugação, mano Nossa O cassino, ó Você era amigo dos caras? É, eu era amigo dele, da banda do cassino, eu saia com os caras Eles eram gringos? Não, eles eram brasileiros É que ele cantava em inglês, todo mundo achava que eles eram gringos É mesmo? É, todo mundo achava que eles eram gringos E essa música foi mundialmente bombada, não foi? Bombou, bombada, não foi? Bombou mundialmente Põe essa aí, põe essa aqui, ó Qual? Não é eu! Minha prima! Ah é, mano Que mal, mano Ai eu comecei a sorrir porque eu tinha tirado o aparelho Ai eu voltei a sorrir Não, cara Ele tirou o aparelho e voltou a ser feliz É basicamente isso É agora, último desafio Último desafio Último desafio Amor, tenta achar ele, aí você não fala nada Oh, achei Achou? Achei Sugado, tu Nossa, mano Cara, é pior que eu lembro de cada uma dessas pessoas, mano Tem o nome dele, tem o nome de todo mundo embaixo, tá? Então vai ser fácil achar Ai, eu não tinha percebido Puta, agora Instagram é brincadeira, sou um pau no cú mesmo, meu Mas eu não sei se achei, tô confuso Não, é ele mesmo É porque tá o M, né? É Não, é porque tá triste É porque... Olha eu aqui, cara Felipe M, porque meu nome é Mendes Mendes Castanhari Com ultra cara de sugado e um crucifixo, pra se livrar do mal Só tem gente sugada aqui, mano, tem uma pessoa que tá boa Peraí, cadê você aí, né? Sou eu aqui, ó Oh Oh, shit Ela não tinha visto que ela tava lá, né? Não tinha visto essa Oh É, aquele que eu já mostrei Olha eu ali Uou, na época que Mendes São Nunes não era estrela Nossa, na época Mendes São Nunes não era o... Tinha com 80 bilhões de inscritos Olha, minhas vozes Ah, essa aqui tá morta Que informação podre, mano Pessoal, então foi isso Esse foi o vídeo da... Pessoal, então é isso Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo Esse foi o vídeo da nostalgia Faz sentido, né? Faz muito sentido Nostalgia da minha infância Eu acabei de expor muitas fotos que eu tenho vergonha mortal E eu espero que vocês gostem É, entretenimento Se inscreve aqui no canal Curte aqui Curte aqui embaixo Dá like aqui embaixo Não vamos falar mais não pro ladinho, não Dá like por favor Eu gosto muito do seu gordinho Ah, então antes que eu me esqueça E antes que eles se esqueçam E antes que elas se esqueçam, cara Dá like É sério, dá like por favor E antes que eu vou... Eu vou...